Descubra a perfeição com o copo Stanley térmico. Este não é apenas um copo, é a garantia de manter sua bebida no ponto certo, onde quer que a aventura o leve. Mas, cuidado com as imitações, tenha certeza que está adquirindo o produto original Stanley. Mantenha seu café quente ou sua água gelada nos dias ensolarados. Com o copo Stanley, a temperatura ideal é sempre preservada. Construído para durar, este copo é resistente e preparado para enfrentar os rigores da vida ao ar livre. Seja em uma trilha, acampamento ou na rotina diária, o Stanley térmico está sempre pronto para o desafio. Leve-o para qualquer lugar e deixe sua marca. Marca aquele amigo que precisa desse copo e comece a desfrutar cada gole com o máximo de prazer. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!